Agora, olha só que legal, João Luciano, cineasta lá de Imperatriz. Agora, olha só que legal, João Luciano, cineasta lá de Imperatriz, ele fez um filme no Pará e está concorrendo na mostra competitiva do Maranhão na Tela, no formato longa-metragem. Quem conversa com ele é você, Olavo Sampaio. Conta mais! Pois é, Soares, o filme vai ser exibido hoje, ele está na expectativa pela premiação do festival. O festival, aliás, que já ganhou repercussão nacional. Tem artistas, tem cineastas, tem atores, não só do Maranhão, da região Nordeste, do Norte e de todas as regiões do Brasil. O João está aqui ao meu lado, ele está muito feliz, ele é da cidade de Imperatriz, vai lançar o longa-metragem, o primeiro longa-metragem, hoje aqui no Maranhão. Bom dia! Bom dia, bom dia a todo mundo do Maranhão, sempre quis dizer isso. E eu estou muito feliz em exibir o primeiro longa-metragem que a gente produziu. É uma coprodução Maranhão Pará, Imperatriz Belém, e vai ser exibido hoje, nove horas, no festival Maranhão na Tela. A entrada é gratuita e eu gostaria de convidar todo mundo a participar desse festival. Agora, muitos cineastas, eles têm dúvidas em relação à questão de produtos independentes. precisar uma certa resistência, uma certa dificuldade para pessoas que trabalham dessa forma e conseguir lançar o seu produto, né? O audiovisual hoje no Brasil está passando por uma grande transformação e uma revolução. E fazer audiovisual no Brasil hoje é uma resistência, né? Então, os festivais são a grande janela para a gente poder exibir o filme, poder chegar ao público, que é o nosso grande objetivo. e produções independentes, menores, precisam de festivais. Então, é muito legal que o Maranhão tem dois grandes festivais e o Maranhão na Tela está aí despontando, né, no cenário nacional. Vamos deixar, então, um gostinho para o pessoal de casa. Fala do enredo, o que se trata, o nome do filme. O filme chama A Besta Pop, e a Besta Pop é uma festa que acontece no fim do mundo e a gente vai acompanhar no filme seis personagens chegando nessa festa e o que acontece quando eles estão lá. Então, é uma distopia futurista e com toques de terror, de ficção científica. Então, é um filme para a galera mesmo assistir e se entreter. Qual que é a maior diferença? Você que já tinha experiência para fazer curtas metragens, partiu para o longa-metragem, há muita diferença? O recurso ainda é o maior obstáculo? É, são outras demandas e é um tempo maior, uma dedicação maior. O longa pode levar até uns dois anos para ser concluída. Então, foi um desafio que eu e a equipe da Faculdade Federal do Pará, a gente tomou para si de lançar um longa ainda enquanto estudantes para poder superar alguns desafios, alguns paradigmas, de que é impossível fazer longa independente. Maravilha, obrigado pelas informações, João. Sucesso para você, expectativa para a premiação que vai ser no fim de semana, né? Ele quer levar essa premiação para brilhantar a carreira dele, que está só no início, mas tem uma carreira promissora. É maranhense, está lá no Pará, mas é prata nossa. E a gente está aqui nesse espaço onde estão sendo exibidos filmes de graça para o público que passar por aqui, a escadaria do Giz no Centro Histórico, Maranhão na tela, fervendo de produções bacanas para você acompanhar. E todas as informações, claro, no G1 Maranhão com toda a programação. A gente volta com vocês aí no estúdio.